É aqui que é o maior palco que tem no Rock in Rio, tá ligado? Tô no Fosso, do lado, ok? E agora, né, tem uma galera aqui, mano, esperando o show do Red Hot desde as 11 horas da manhã, eles tão acampados lá fora Que hora? 4 da manhã? Eu não sei nem como, abre 2 da tarde o evento, eles tão desde as 4 aqui, mano Pelo amor de Deus E eu tenho aqui um quiz pra fazer com eles, tá bom? Então, vamos ver Quem que é que vai... é você, né? Você que é a maior fã do Red Hot, não é isso? Tá aqui, ó, ela aqui, ó Oi Red Hot Liberté! Eles tão gritando TED, TED aqui, tá meio errado pra vocês aí, mano Não é? Você não é fã do TED? Não Vamos continuar aqui com... tudo bom? Oi, tudo bem? Quem vai participar, você e ele? Isso Tudo bom, você também? Sim, eu também Como vocês chamam? Jéssica Newton Camargo Nossa, falou até o sobrenome, é sobrenome artístico Vamos lá, tem aqui uns quiz, uns quizzes pra fazer com vocês sobre Red Hot Pra ver se vocês são muito fãs dele mesmo Ai, meu Deus, que medo! Ai, meu Deus, que medo! Se vocês acertarem todas, tem camarim com eles lá atrás, tá? Nossa, quero, velho! É mentira, é mentira E aí, é o seguinte, eu vou falar pra vocês se é fato ou se é fake Vocês vão ter que adivinhar, tá? Então vai ter uma mentira, uma verdade, aí vocês vão ter que saber Meu Deus, Newton Meu Deus, Newton Vocês são amigos já há muito tempo? Já A gente se conhece de shows Ah, pode crer, tem uma ali também que já já vou falar Que eles vão se conhecendo, mano A menina ali foi pro Egito ver o Red Hot Pelo amor de Deus Vamos lá, vamos começar? Claro Primeira A banda foi formada em 1983, nos Estados Unidos Verdadeiro ou falso? Verdadeiro Verdadeiro Meu Deus, boa! Uma já foi, já Vamos lá O Red Hot já esteve no Brasil seis vezes Nossa, eu acho que é mais É... um pouco mais, eu acho Mais quanto? Tem opções? Não, não tem Tá bom, vai, 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 vai Não, não é verdadeiro ou falso É tipo, tem que falar exato assim Vamos lá, vou dar opção Tem sete vezes Doze vezes E nove vezes Sete, então? Eu chuto nove Qual que é que você quer? Eu acho que é sete E você? Nove Ele é fã Ele é fã Mas você chutou, né? É, mais ou menos Mais ou menos Tá, vamos lá Por enquanto você não vai pro Camarim Tá bom É Ih, mano, agora ferrou, velho Vocês vão ter que me ensinar como é que pronuncia isso aqui É Anthony Kiedis Anthony Kiedis Anthony Kiedis E Flea Ok Estão na banda desde a primeira formação Verdadeiro Verdadeiro Parabéns, mano Caramba, velho Verdadeiro Formadores Formadores O primeiro nome da banda foi Tony Flow E Majestic Master of My Hand Ninguém fala isso Verdadeiro Ah, eles tão colando Verdadeiro Verdadeiro Verdadeiro, mano Eles sabem, velho Meu Deus Anthony Kiedis e Flea Tem a mesma idade Cinquenta anos Acho que tem mais Tem mais, é falso Tem uma diferença entre os dois Então tem a mesma idade Tá Quantos anos eles têm Mas, peraí, peraí Você falou que eles têm idades diferentes Tem idades diferentes Certeza absoluta Olha lá, ela tá rindo Quantos anos então? Diferente Eu não sei Eu acho que o Anthony tem cinquenta e dois Ou cinquenta e três É, eu acho que ele tem cinquenta e três Errado os dois, mano Cinquenta e seis Mas é fake É fake Então, quantos Mas, o show Verdade E aí, mano Vocês falaram fake Cinquenta e seis Ah, não, não Desculpa Não, não É fake que ele tem cinquenta É fake que ele tem cinquenta Mas ele tem cinquenta e seis Errado, errado Errado, errado Tá velho, né, mano? Não Não, mas tá velho, mas tá inteiro. Igual o Capital Inicial, o cara velho, mas tá inteiro, mano. O ícone guitarrista John Frussiante. Ah, mano, olha os nomes. Deixou a banda em 2012 e surpreendeu todo mundo. Falso. Quando que ele saiu? Foi antes. 2006. 2009 ele saiu. 2009? Você. 2009 também. Acertou. 2009. Mano, como é que sabe tanto, velho? Pelo amor de Deus. Ok. Vamos lá. Mais uma. Eles tão acertando mais do que vocês, irmão. Mentira, tanada. Muito obrigado. Ó, Flea veio ao Brasil pra um casamento e foi flagrado nu na varanda de um famoso hotel. Verdadeiro, verdadeiro. Isso eu fiquei sabendo. Apareceu uma coisa estranha lá no hotel. O que que era? A piroca. Pode falar por causa do horário? Eu já falei já. É live do YouTube, YouTube não tem essa. O que que era? Isso aí. É o pipi, né? Piroca, boa. Ok. O álbum Californication está fazendo 15 anos esse ano. Falso. Faz 20. 20 anos, exato. Boa, boa, mano. Vamos lá. Tá acabando. Tá acabando. Eu sei que tá interessante, mas tá acabando. Anthony e Flea têm filhos com nomes fofinhos. Clara, Sunny e Everly Bear. Sim, verdadeiro. 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 É isso mesmo. Ai, que legal. Bear é uma homenagem pra mim. 10, a última. O baterista Shad Smith, falei certo? Aqui, ó, tirou foto com ele. Eles falaram que ele é o mais gente boa da banda, né? Ele é. O mais simpático, o mais querido. Maravilhoso. Tirar foto com todo mundo. Todo mundo abraça todo mundo. Ele é maravilhoso. Então, ele já fingiu que ficou puto da vida quando um fã chamou ele de Will Ferrell, um comediante americano. Sim, verdade. Verdade. Ficou puto? É que eles são muito parecidos. São muito parecidos. Will Ferrell e o Shad Smith. Deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui, ó. Vê se tá focando, segundo a blogueirinha, como ela diz. Tá vendo? Que isso? Todo mundo tem foto com ele? É com o mesmo cara? Nossa, ele é o mais legal, mano. E o vocalista? Eles cagam pros fãs. Ele caga pros fãs. Ele já é um pouco mais reservado. Foi fofinho dessa vez? Abraçamos ele. Apertei a mão dele. Óbvio também. Falou em logo. Antes ele cagava, mas agora ele tá demais. Acabando o show, a gente vai pro camarim, então, tá? Ele já recebeu confirmação aqui. E o Luiz, qual foi o resultado? Ah, vocês erraram umas 3, 4 aí, mas... Eu relevo. Tá bom? Obrigado, gente. Me dá um abraço aqui. E Foquinha, vai lá. Gostou, né? Da substituição. Tchau. Que porra é essa, Ted? Sério.